Meu Deus, meu Deus, que que você tem aí na sua mão, tem alguma coisa? Quer que a gente... Que que foi? Tá olhando? Vamos lá. Não, hoje não. Galera, a câmera de segurança mostrando um momento muito estranho na porta da mansão. Exatamente, há mais ou menos uns 20 minutos, a câmera detectou esse homem aí, ó, que vocês estão vendo. Ele entrou na direção do nosso jardim da casa, aí foi um pouquinho ali pra direita, depois ele foi lá pra esquerda, o que vocês estão vendo? E a gente ficou muito estranho, porque a gente não conhece essa pessoa, a gente não sabe quem é e não sabe o que fazer. E também não tocou a campainha, a gente realmente não tem ideia de quem seja, eu nunca vi esse cara por aqui, não é ninguém conhecido, né, Luiz? Aí a gente pegou a câmera e começou a gravar, porque tudo que acontece aqui na mansão, a gente resolve gravar pra vocês. E foi isso que aconteceu, mais uma vez, a gente tava aqui e coisas bizarras começaram a acontecer. Inclusive, Luiz, eu não sei se você lembra aquele dia que a gente não postou o vídeo, mas estava ali no estúdio e começou a fazer aquele bip, 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 como se alguém estivesse destravando a porta da mansão. Aí eu peguei o telefone e comecei assim, a gravar, tipo, ok, assim, galera, estão escutando, não sei o que, não sei o que lá. Só que como a gente viu que acho que tava sem bateria o negócio, não era? Aparentemente era só erro mesmo do negócio colocar a senha, aparentemente, mas não tava sem bateria, não. Tava não? Não. Então, acho que era um erro do negócio, a gente não rendeu muito o vídeo, ou seja, a gente não postou. Mas o que dá pra gente pegar e gravar e postar, a gente posta, tipo isso, ó. Aí ele continuou andando, depois ele veio mais pra frente aqui, voltou lá na direção da rua e foi embora, foi embora passando pro outro lado. Então ele veio de um lado, passou pro outro, tipo, isso é muito bizarro, a gente ficou com muito medo. A gente não sabe se a gente liga pra segurança, ou se era um fã do canal, uma pessoa que assiste, que viu a casa e falou, mas sei lá, sei lá. Eu não sei, porque geralmente, assim, quando é fã, a pessoa tira foto. É. Não fica assim, rondando, só olhando. E eu já falei pro Luiz, eu falei, Luiz, a gente tem que falar com segurança, mas o Luiz, ele ficou com vergonha, tipo assim, ah, vou chamar o segurança se não for uma coisa muito grande. A gente já chama segurança aqui várias vezes, vocês veem no canal, é toda hora a gente chama o segurança pra vir, toda hora, toda hora, toda hora. Isso quando não toca, tipo assim, lá na portaria, quando ligam pra gente e falam assim, ah, encomenda, a gente fala assim, a gente quer que segurança acompanhe, né? É, porque às vezes a gente não sabe o que que é. A gente não sabe o que que é, então a gente sempre fala, segurança tem que vir acompanhando. Aí eu falei assim, não, mas Luiz, mas a gente precisa chamar. E ele tá falando que não. E o que que vocês acham? Pois é, eu realmente acho que a gente não deve chamar segurança. Eu tô um pouco impressionado com essas imagens, porque me dá medo. Ó, acompanhando. Será que é o homem, meu Deus? Será que é o homem? Não, não é possível que seja o homem, não é possível, não é possível. Será que é o homem? Gente, para, 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 para com isso. Gente, será que é o homem? Para, ai, é o homem. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, ele é esquisito, ele é esquisito, ele é... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Meu Deus, vamos perguntar quem é. Pois não? Tá. Oi? Olá. 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 Tô, vizinho novo. Vizinho novo? Tá. Olá, conheci vocês. O que que ele tá falando? É só um segundinho, só um segundinho. É, bota na outra câmera. É, a gente tá indo aí. Tá bom. Você falou que vai lá, Karine. Você falou que vai lá, Karine. A gente tem que ter uma desculpa, falar assim, a gente já tá pronto pra dormir. Não é, claro. E a gente fala assim, já tá com roupinha de bebê. Não se faz isso, não se faz isso. É, Felipe, que isso, Ju, a gente vai aí. Vai você, então. Ele falou que é o novo vizinho, a gente tem que ir lá. E o novo vizinho, assim, que chega assim, essa hora? O novo vizinho, você chega de dia. Eu também só quero, às oito e meia. Não, não, ninguém faz isso. Ninguém chega esse horário na casa do outro, vai chegar com os outros? Sim. Vocês não querem ir, então a gente não vai, ué. Então, vamos falar com ele também, ué. Não, vamos assim. Eu quero saber quem é aquela pessoa. Fiquei muito curioso, tenho muita curiosidade. Você não chega com a câmera assim, Karine. A gente chega com a câmera mesmo. É, então chega com a câmera mesmo. Ele tá, ele tá, o que você fala assim? É, eu tô gravando porque... É, porque a gente faz isso. A gente grava... É, a gente grava tudo, ué. É, é eu, ué. Boa. Ele pode falar assim, eu não quero ser gravado, tá? A gente pode perguntar pra ele se tem problema aparecer no vídeo. Mas a gente já mostrou, né? Qualquer coisinha de borda. É, exatamente, mas vamos tentar, vamos perguntar se tem problema, tá? Ah, a gente tá tentando. Ué. Não, deixa ele entrar. Abriu? Não, abriu. Abriu, aperta ali, tá? Abriu. Abriu. Opa! Ô, boa noite. Qual o seu nome mesmo? A gente tá gravando aqui, que a gente tem um canal, tá? Tem problema aparecer? Não. Não tem? Tudo bem? O que que você tem aí na sua mão? Tem alguma coisa? Eu trouxe um bolho pra vocês. Um bolho? Obrigada. Obrigado, hein? Rodolfo, né? Rodolfo. 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 Você é da onde? Você mora aqui agora? Eu me mudei, eu tô morando ali agora. Ah, naquela casa. E a minha família, isso. E cadê sua família? Cadê? Foi você que fez o bolo? Foi. Receita lá da Croácia. Da Croácia. É, daí outro país. Que legal, que legal. Por isso tem um sotaque um pouco diferente, assim, né? Então tá legal. Vocês vão comer o bolo? Claro. Vamos sim, vamos comer sim o bolo. Acertei. O que que foi? O que que foi? Tá olhando ali? Nada. Você viu alguma coisa? Não. Tem alguma coisa aqui? Não, né? Não. O que que foi? Não dá gosto pra eles. Ah, tá, tá. O que que foi isso aqui? Então, aí... Não. Oi, pessoal. E aí? Eu não tô entendendo. Tá, aí você tá morando aqui agora? Tô morando aqui com a minha família agora, aqui. Ué, gente. Tô, tchau, tchau. Tô, tchau, tchau. Tô, tchau, tchau. Rapidinho aqui. A gente já volta. Só um segundinho aqui. Rapidinho. Eu não tô entendendo nada. É que tô chamando a gente aqui. Rapidinho. Espera. Ele tava falando com o... Rodolfo, Rodolfo. E do nada começou a falar o meu irmão lá. Gente, ele tá falando português. Eu já sei. Olha só, eu não quero segurar, mas que bem. Isso aqui foi uma bomba. Isso aqui foi uma bomba. Vem cá, vem cá, já. É, o Rodolfo. Oi. Então, aí você... Você tava falando que mora na Croácia, né? Isso. Mas você nasceu lá? Nasci lá. Ah, por isso que... Então, você fala... Como que você fala português e... É... Eu tava numa comunidade lá na Croácia. Uma comunidade de brasileiros. Então, só falava português lá. Ah, legal. Entendeu? Bacana. Mas aí você chegou falando com uma voz assim. É, por quê? Isso é porque é sotaque? Ah, eu nem percebi. Eu tava assim. Eu achei. É? Não, a gente também não percebeu, não. Não, a gente também não percebeu, não. E quem é da sua família? É, quem é. Quem que tá lá, é? Tá meu tio, tá minha tia, tá minha mãe, tá minha avó. Vamos lá pra vocês conhecerem. Não, não, não. Não, obrigada. É, agradece pelo bolo. A gente agradece. A gente vai... A gente vai comer. Vamos lá. Hoje não. Hoje porque a gente tá... A gente tem um compromisso. Sim. A gente tem... A gente vai ter que sair pra jantar. É. Na próxima a gente pode chamar, tudo bem? Amanhã. Ela não tá aqui amanhã. Ah, vai tá aqui amanhã? Não, tá amanhã. Não precisa. Amanhã a gente vai tá viajando. Eu lembrei agora. É, show. A gente tem show aí. Inclusive você tá super convidado. Aqui no Rio de Janeiro vai ter. Aqui no Rio. Ah, então eu vou. Legal. Dia 13 de outubro vai ter no Rio. Aí pode levar toda a sua família. Vou levar, chamar todo mundo então pra ir lá. Sim. O ingresso, o ingresso tá vendendo, tá? Rafa e o Luiz Show. Vou pegar. É. E come o bolo então aí pra mim ver. Não, tu quer... Quer ver eu comendo o bolo? Ah, a gente não jantar. A gente vai jantar depois e a gente vai comer. Só um... É que ela tem alergia a... Ah, eu falo muito pra você. Eu também tenho. Ah... Não, mas é que a gente vai... É, a gente tem que... A gente vai jantar depois e a gente vai comer. A gente vai comer. A gente, de repente, vai até postar um stories. Isso. Pra você ver. Agradecendo. Agradecendo. É, você é fã, né? Sou muito fã. Ah, você conhece o canal? Ah, viu? Falei que ele era fã. É, eu acho que ele é fãzão. 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 Eu acho que ele é fãzão mesmo. Tá legal? Depois a gente vai lá e leva um bolo pra sua família também. Tá aqui, ó. Coisa pra vocês, então. Tá. Amanhã. Só mais uma pergunta. Vocês sabem me dizer se aqui no condomínio tem acontecido alguma coisa? Gente, o quê? Estranho. Como assim? É. É que a gente tava viajando por causa do show. A gente tem feito muito show, realmente. A gente não sabe. A gente não sabe. Mas tipo o quê? Ah, eu não sei. Não tem histórias de uma reforma. Boa noite, não. Não, acho que não. A gente já viu. Você tá lendo muito o livro. A gente já escutou uma história sobre o acampamento, mas tem muito tempo também. É. Aqui no bosque que tem aqui no condomínio. É, eu tenho que ter medo desse bosque. É pra lá? É pra lá. Vou lá, então. Vai lá agora? Agora tá tarde, né? É um bom horário pra ir lá. Meio perigoso. Só amanhã. Amanhã você vai. Agora também não é bom. Você tem coragem assim de ir agora? É. Aham. Tá bom. Então vai lá. Vambora, gente. É. Tá bom, então. Boa sorte. Amanhã na minha casa, hein? Amanhã, tá. Na minha casa. A gente vai viajar amanhã. Ah, é. Ah, é. Semana que vem. Mas eu espero vocês voltarem, então. Sem problema. Ah, tá, tá. Tchau, pessoal. Tchau, hein? Até, querido. Eita, Jesus. Que que foi isso? Olha isso, gente. Olha esse bolo. Isso aqui, Rafa. Gente, olha esse bolo. Não entendi foi nada. Não entendi foi nada. Foi a proposta. Felipe, pelo amor de Deus. Você viu como ele trocava de personalidade? Não entendi foi nada. Ele falou assim, amanhã na minha casa. Amanhã na minha casa. E ele falou que era da Croácia. Gente, olha só esse bolo. Gente, esse bolo está estranhíssimo. Vamos ali ver, vamos ali ver. Esse bolo está estranhíssimo, gente. Gente, olha só isso. Olha só. Eu nunca vi um bolo assim. Está muito bizarro. Não, nunca. Não está feito com muito carinho. Está tipo... Mas você acha que ele fez? Ele fez. Mas está com o negocinho do bolo aqui. Não, mas... Não está com cheiro de chocolate. O cheiro está maravilhoso. Não dá vontade de comer. Vamos ver se... Mas olha só. Ele queria que a gente... Vamos ver se na frente dele. Na frente dele. Tipo assim... Perigoso, hein? Só por isso eu já acho o motivo de não comer. Não pode comer coisa de estranho. Não pode, gente. Não pode comer nada de estranho. Nada. Você vai comer... Não, claro que não. Não pode. Não come. Agradece, joga fora. Você agradece. Depois chega em casa no lixo. É isso que a gente vai fazer. Porque, pô, sinceramente. Não tem como... Aí ele ficou... Aí depois ficou... A gente imagina a família dele. Eu nunca vi isso. Estou com medo. Nunca vi isso. Gente... É realmente... É uma arquervatura. É uma arquervatura. Marta, você tá me pegando o seu nome. O que é isso? É bolo de verdade? É bolo? Ai, gente. Acho que é bolo. Tem? Azeitona? 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 Mentira, mentira. Gente! Ai! Meu Deus. É ele de novo? É ele de novo. Não atende, Luiz. Não atende. Não atende, Luiz. Não atende. Meu Deus. Olha o que tem dentro do bolo. Azeitona, moço. Azeitona. Azeitona? Esse negócio aqui, ó. Por que ele fez isso? Ele fez... Olha só, moço. Desculpa, a gente tá comendo o seu bolo agora. É, tá uma delícia. Finge que tá com a boca cheia. Tá bom. Hum, tá muito bom, Rodolfo. Muito bom, obrigado. Que delícia. Hum! Eu achei estranho o recheio de azeitona, mas... Fora isso, tá bom. Tá até amanhã. Me dá, Luiz, o bolo! Ele tá rindo, ele tá rindo. É o quê? Tchau, tchau. Tchau, Rudolf. Isso, o que significa isso, rapaz? Tchau, Rudolf. Tchau. Eita, meu Deus do céu. Vamos mostrar o bolo. Cadê o bolo? Deixa eu ver esse bolo aí. Olha isso, Inês. Esse negócio aqui, ó. É pepino? Que longe, sabe? E essa história, por que ele fez isso? O que ele fez na Croácia é uma... Não, não, não. Como é que você sabe que não, Estela? Claro que não, gente. É, gente, sério. Isso aí ele fez de propósito. Na Croácia... Gente, comenta aí se na Croácia existe essa possibilidade. Vou provar um pedacinho. Bota no bolo. Não! Não, não. Não, não. Vai provar um bolo de desconhecido. É, realmente. Não pode comer nada de gente estranha. Você não conhece. Tá. Você vai lavar a memória. O que a gente pode fazer? Joga fora. O que você acha que a gente pode fazer, Rafa? A gente pode falar com montanha. A gente pode falar com condomínio. Não é caso de falar com montanha. A gente fica aqui dentro. Não sai mais de casa. Eu acho que a gente não pode falar com montanha. Porque eu achei ele muito estranho. Tipo assim, aquela pessoa que você tem que ganhar na conversa. Isso. Eu achei estranho também. Mas ele sendo vizinho. É, ele sendo vizinho, ele tem que manter uma boa convivência. Porque ele também pode falar com condomínio ou alguma coisa da gente. Nossa, ele falou que tem muita gente. Tem a família toda dele. Tem tio, tem sobrinho. Imagina, todo mundo aqui. Pelo amor de Deus. E ele falou que é fã. Mas eu acho que é mentira. Será que ele falou só pra... Sabe por quê? Olha só, ele falou aqui. Ele nem parecia que eu venci o canal. É verdade. Ele falou assim, ah, vocês fazem show? É verdade. Todo fã sabe que a gente faz show. E sabe toda a nossa turnê. Exatamente. Aí ele, ah, vocês fazem show? Ah, eu sou fã. Não, é. Porque você é fã. A gente falou, você é fã? Aí ele falou, sou fã, entendeu? Ele tipo assim, ele aproveitou pra falar que era fã. Ele não é fã. Eu acho que ele tá mentindo. Eu acho que ele tá mentindo. Galera, comenta aí o que você acha que a gente pode fazer. Se a gente grava mais uma vez, se ele aparecer de novo. Eu achei tudo muito estranho. Eu também achei, só que eu não sei se isso vai ser bom. Porque ele vai ver o vídeo do canal. Será que ele vai ver? Ele não é fã. Ele vai querer aparecer mais, eu não sei. Bom, galera. Deixa o like aí. Comenta o que a gente vai fazer. Um super beijo. E até o próximo vídeo, galera. Tchau. Tchau. Não percam o nosso show. Raph e Luizem é a descoberta do verdadeiro Face. Um espetáculo muito incrível pra toda a família. Com muita ação e adrenalina. E o mais legal é que no final a gente tira foto com todas as crianças. Vai ser muito incrível. A gente espera encontrar com todos vocês. Link de ingressos na descrição. E pra quem assistiu o canal.